Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos algum inspirador para compartilhar com vocês. Vamos conhecer a incrível história da Milka, uma mulher corajosa, mãe de uma filha adolescente, que viu sua vida mudar graças a esse projeto especial, o Palavra que Alimenta. A Milka cobrou um terreno com o sonho de construir sua própria casa. No entanto, as dificuldades financeiras a impediram de transformar esse sonho em realidade. Mas ela não desistiu. Ela procurou ajuda e encontrou o projeto Palavra que Alimenta. A equipe do projeto visitou a Milka. Nós ouvimos a sua história e vimos a real necessidade em seus olhos. Ficamos comovidos com a situação dela. Uma filha nova para criar sozinha. Sabíamos que tínhamos que ir pra ela. Todos os cooperadores trabalharam impensavelmente. Trabalhamos aos sábados, domingos, feriados, de dia, de noite, a equipe não e de esforços para estar lá. Todos no propósito impensável para dar a luta em um lugar seguro e acolhimento. Aqui o nosso irmão guerreiro, aqui o nosso irmão guerreiro, aqui o nosso irmão João Felipe, aqui o nosso irmão Carlos, Deus abençoe, irmão Carlos. É um prazer, é satisfatório, né, irmão Carlos? É muito satisfatório poder contribuir para a glória de Deus. Amém. Lá atrás está o irmão Valdívio e o presídio que esteve, não é isso? Isso. Ótimo. Aqui está o irmão Sideraldo. Vamos, irmão. Abençoado. É uma alegria. Muito bom, né, irmão Sideraldo? Muito bom. Aqui está o irmão Zay, abençoado. Aqui o nosso irmão Henrique, abençoado. Aqui o Brasil levando. Não há, irmão. Não há, irmão. É um guerreiro. Aqui o nosso irmão Edivaldo, Brasbito Nilson, Alio Gravatar, nosso irmão Edivaldo, Aljaco Neuz, nosso irmão Edmilson, abençoado. Aqui o nosso irmão Robinho, aqui o nosso irmão Éric, abençoado. Olha lá, gente, está lá. Brasso Samuel. Brasso Samuel. Vou subir aqui para mostrar os outros lá em cima. Esse barulho aí, meus irmãos, é porque tem uns vizinhos aqui. Não é aqui não, aqui é o irmão Herber. Todo mundo aqui é convertido, graças a Deus. É o outro lado lá. Aí o nosso irmão Marail, mestre de obra ali, nosso irmão Acleo, lá o nosso irmão Anderson, lá lá o nosso irmão Toro, abençoado, Robins, Ferreira, aqui lá da nossa irmã Milka, a segunda lá, né, e aí oi, 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 oi. E aí Hoje é um dia especial A Milta estará recebendo as chaves de sua casa novinha em folha Foi um trabalho incansável Muita gente ajudou Desde a parte estrutural até a parte de finalização Foi algo maravilhoso Eu tenho visto e ouvido o que tu tens dito todo dia Que não suporta essa luta, essa prova, essa agonia Que não sabes mais o que fazer Que já teve vontade de morrer Pra ver se elimina de uma vez Toda essa dor Eu já te disse como é que vencerá Todo esse deserto Não é desistindo nem parando no caminho Não é retrocesso Hoje o meu futuro pra você Você nem imagina o que vai ser Não te garanto que o que vou fazer É de espantar Eu tô muito feliz Agradeço a Deus pela vida dele Pela vida da esposa dele Muito compreensiva Eu tenho um grande amor por eles Por Martinha, né? Que foi através de Martinha que tudo começou Essa Martinha é um amor na minha vida Os filhos dela pra mim Eu tô muito feliz, irmão Não tenho como falar mais, não E o Senhor tem me abençoado Através da vida dos meus irmãos Minhas irmãs da igreja Todas Eu agradeço todas as minhas irmãs Que todas me abraçaram Às vezes na igreja eu brinco com elas Elas brincam comigo E tem aquele carinho por mim E falo pra vocês Estou presente lá na igreja Não vou deixar de estar lá na minha igreja, não Porque amo todas vocês de coração Os irmãos que estavam aqui Ajudando ali com amor Que o Senhor continue a abençoar Na vida de cada um nessa tarde Calma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço uma dor 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 A palavra não vai passar O que mais que é o que ele Nunca ouve, não haverá Em nome da Assobradilha de Francoso Projeto Palavra que alimento Presbítero Reginaldo De todos os irmãos, voluntários Colaboradores Lhe entregando essa chave A partir de hoje você tem um lar Você tem uma casa Você tem onde reclinar a sua cabeça E continuar servindo a Deus Eu também vou com a sua filha Aqui passar pra ela Pai aqui está essa chave Te agradecemos Em nome de Jesus Tu és fiel, toda honra, toda glória Seja nada ao Senhor O ordenador vai passar pra você E assim conseguimos realizar mais um sonho Esse momento nos mostra que Às vezes um simples gesto pode mudar Obrigado por assistir nosso canal até aqui O projeto Palavra que Alimenta também agradece E se você gostou e ainda não se inscreveu Ou comentou Faça isso agora, tá? Um grande abraço E até a próxima jornada Valeu E aí E aí E aí